Ai, desfile de sapato, a gente senta e assiste. Ai, como eu gosto de sapato, amo sapato. Sabe que eu também, né, falando em sapato, deixa eu falar do meu. Lindo esse, Cláudio. Lembra que na quinta-feira passada eu trouxe o preto dele? Lembro. Então, esse aqui é o marrom, né? Os dois são lindos. Olha só que lindo, legal que você pode usar com calçadinhos como eu tô usando. Lembrando aqui, ó, que os homens que às vezes não são tão altos quanto eu, entendeu? Que às vezes tem uma preocupação. Eu não posso reclamar de altura porque eu tenho 1,90m, entendeu? Então, aqui, ó, ele tem aqui, ó, um saltinho que pra moda e confecção, que são em torno de um centímetro, um centímetro e meio, dois, dá uma tremenda diferença, gente. Então, se você é um homem que tem 1,65m, 1,60m e quer ficar um pouco mais alto, passa lá na Pontal, que além desse modelo aqui tem outros também. E esse aqui é tão confortável, Regine, olha que delícia. Eu uso ele sem meia quando você usar com calçadinhos, olha. Muito lindo. Você sabe que eu não sou consumista, mas sapato é uma coisa que me atrai. Eu também gosto, sabia? Não sou consumista. Porque a gente conhece tanto um homem quanto uma mulher pelo calçado que ele calça. Que ele calça. Vamos começar então com a Lígia. Ai, que bonequinha essa menina. O que que tem o salto? Que brilha. Ai, que lindo. Olha só, você viu só? É um dourado, tanto na parte de dentro do salto... Cláudio, que lindo. Não é lindo. É. Você tá vendo como a gente prima pelos detalhes, entendeu? É um escarpão, né? Uma tonalidade meio bege, ou quase meio nude, mais puxado, mais escuro. E é legal essa tonalidade, é igual você ter um tubinho preto. Ele combina com tudo que você tiver no armário. E lembrando que é o lançamento da nossa... É uma sugestão, né? Além de ser um lançamento de outono e inverno. Olha que sugestão maravilhosa para o Dia das Mães. Maravilhoso mesmo. Que geralmente, às vezes, tem alguma mamãe que não gosta do salto tão alto, né? Então, essa é uma pedida, ele tem um salto mediano, em torno, mais ou menos, de uns 3 ou 4 centímetros. Qualquer mãe... Gostoso, confortável. E eu vou deixar ele melhor ainda. Ah, você vai falar o preço? Vou falar o preço. Eu tava pensando, ele vai falar quanto custa? Quanto custa esse? Então tá, vamos fazer o seguinte, ó. Você quer agradar a sua mãe com um calçado bonito, com qualidade, com conforto, gastando pouco. Tem que ser na Pontal, porque esse calçado custa R$99,99. Ai, tá ótimo o preço mesmo. Não tá? Tá. De repente, ele tem outras cores, dá pra você levar até dois. Eu gostei desse, eu achei que a cor do salto com a cor do calçado todo combinou. E é legal que você consegue até calçar ele no teu trabalho, se você tiver, de repente, um coquetel, um evento, uma coisa mais chique, ele também encaixa direitinho. Arranjou. Isso só custa R$99,99. R$99,99. Lígia, muito obrigada, viu? Letícia. Olha só. Ai, gente, eu adoro lacinho, sapatilha com lacinho, eu acho. Você sabe que eu tinha uma avó, que chamava Maria, ela costuma dizer que isso é um mimo. É um mimo. Não é um mimo? Esse sapato é um mimo da Letícia. Tanto que a gente tá se aproximando aí no dia das mães, ora que outra sugestão maravilhosa. Se você tem uma mãe um pouco mais, às vezes, idosa, de repente, aquela mãe que não quer saber de salto. Que gosta de conforto. Que gosta de conforto, que gosta de uma, como se fosse uma rasteirinha, sem salto nenhum, só aquele mínimo. Olha que sugestão ótima. Ótima. Que você pode presentear ali. E olha só essa cor nude. E você viu lá o lacinho de brilho, olha que bonito. Chique. Você vai dar o preço desse também ou não? Eu vou dar o preço. Quero saber. Eu já tô super curiosa. E nem vou pedir pra você chutar, porque eu tenho certeza que vai acabar. É, porque na concorrência isso aí vai passar de 300 reais. Certeza. É, mas na Pontal ele custa R$ 79,99. Também, tá ótimo o preço. R$ 79,99 tá ótimo. Eu moro aqui na região da polícia, é mais barato que uma pizza. Pois é. R$ 79,99. Olha, a gente aproveita, corre, entendeu? Porque a gente tem um estoque imenso, mas acaba. Acaba, claro que acaba. Lê, muito obrigada. A Dani. Olha só. Nossa, que gostoso. Ai, que lindo que ele é. Você viu o jeito que ela nem desfilou, ela flutuou. Ela flutuou. Tanto que você ficou parada. Que material é esse, Cláudio? Olha só, é um material novo que a gente tá lançando. Que confortável que ele parece ser. E você viu na cor preta. Eu sou um apaixonado por preto e branco. Eu gostei assim. Eu também, não tá bonito? Gostei assim. E você viu o detalhezinho ali? Olha, que bonitinho. Tem um cristalzinho. Vou pedir pra ela ficar um pouquinho de lado, por favor, que eu quero mostrar lá pra quem tá em casa. Aí, tá ótimo. A hora que a câmera se aproximar, tá vendo que tem um cristalzinho, tem uma coisinha dourada. Então assim, é um tênis que você pode usar tanto ele na balada, ou tanto pra você fazer uma caminhada, ou tanto pra você fazer sua atividade física na academia. Ele encaixa em tudo. Pra passear. Pra passear. Olha que lindo. Ninguém vai dizer que você pegou o tênis do seu pai ou do seu irmão. Você tinha essa mania, como aconteceu na Majora, de pegar o tênis do pai ou não? Não. Não? Não cabia no meu pezinho, né? Meu pezinho de menina. Mas você sabe que hoje os pezinhos cresceram muito. E tem as meninas que usam, sabia? Mas esse daí não tem como. Não tem como. Tá lindo esse. Tá lindo. Esse é o lançamento da coleção Antônio e Inverno. Então aproveita, gente. Olha, na qualquer uma das lojas do Pontal, ou também pelo site pontal.com.br. Obrigada, Dani. A Bel. Ai, que lindo. A Bel tá no look todo maravilhoso, né? É. Olha que sandália gostosa. Sabe por que você falou que ela é gostosa? Porque você nem tava sabendo, mas você acertou. Porque ela é uma linha... A linha confort? Exatamente. Olha, não sabia mesmo. Eu sei que você não sabia. Olha lá. Porque a gente acabou de chegar lá e ele tá em primeira mão aqui pra você. E essa cor de azul tá lindo, Claudio. E você viu? Então assim, tem muitas mulheres que às vezes tem o pé um que eu. Eu costumo dizer que é aquele pé... O pé pãozinho. Pãozinho, né? Então você viu que ela é toda de velcro ali. Olha lá as tiras de velcro que tem em cima do seu pé. Ajusta no seu pé. Do jeito que você... Se você tiver um pé, porque também tem mulher, tem pé muito fininho. E quando incha? Também. Incha com esse calor, a tarde incha, aí você dá uma soltadinha no velcro. Bem que você falou incha, é uma sugestão ótima. Se você, quando a mulher tá no melhor momento da sua vida, que tá gravidinha, então o pé geralmente incha. Então, olha, você pode adquirir esse calçado que é a linha conforto que a pontal tem, tem outras cores. E é legal porque ele é todo de velcro, é super confortável, você consegue regular direitinho... Lindo. ...no formato do seu pé. Se é um pãozinho, dá certo. Se é mais fininho, também dá certo. Bel, muito obrigada, minha flor. Pablo, tudo bem? Num clássico esse. Exatamente, esse é legal que você, assim, é um tênis, né, tanto que você usa... Esse é um clássico, Cláudio. Você pode fazer sua academia, você pode fazer, de repente, um esporte um pouco mais pesado, que é uma trilha. E tá lindo. Tá lindo. Tanto que você pode usar ele também na balada. Se você tiver um trabalho um pouco mais desconfortável, você também consegue usar. E lembrando que a gente da pontal trabalha com todas as marcas. Essa marca é famosíssima. Essa marca é um desejo que a garotada toda tem. Então, agora, na pontal, você consegue realizar o seu desejo. Além da gente ter o melhor preço, a gente tem uma condição que é fantástica, que é o cartão pontal, que é em 10 vezes fixas. Isso é maravilhoso. Então, acabou esse problema. Aí eu tinha aquele desejo e não conseguia comprar. Então, esse cartão que tá aí no vídeo, todo mundo atuando com CPF ou RG na carteira, você faz em 5 minutos. E detalhe, você já pode comprar no mesmo dia. Vou lá, faço o cartão rapidinho e já faço a minha compra. Isso, no mesmo dia, fixo. 10 vezes iguais. Arrasou. Agora, deixa eu te falar dessa jaqueta. Ah, jaqueta também. Não tinha nem lá. Porque agora a gente também tá trabalhando com uma jaqueta tanto masculina quanto feminina. É, semana passada você trouxe umas lindas. Eu trouxe e foi um sucesso total. Olha essa que é bonita. Porque além dela ser bonita, tem apelo de moda. Você vê que ela tem essa parte mais da coisa do cotovelo, tem atrás, né? E assim, aí fora, na concorrência, uma jaqueta de couro passa de 700, mil reais. Fácil. Agora, na pontal, todo mundo vai poder ter uma caixa de jaqueta de couro agora. Você vai dar o preço? Vou dar o preço. Nem vou pedir pra você chutar, porque você não vai acreditar. Essa jaqueta que o Pablo tá usando, ela custa apenas R$ 139,99. É bom o preço, Cláudio. Não é bom? É bom o preço. R$ 139,99. E R$ 99, é bom o preço. É uma jaqueta de couro. Lembrando que a gente já tá meio que no outono. Então, assim, todas as manhãs aqui em São Paulo é frio, a tarde esquenta. Agora, quando chega a noite, a temperatura já cai bastante. Então, aproveita, passa na pontal e adquira a sua jaqueta de couro por R$ 139,99. Obrigada, Pablo. Vanessa. Ai, quem não quer uma bota preta igual a da Vanessa? Fala a verdade. Olha que linda, traz do lado de frente, de todos os jeitos. Todos os jeitos. Essa bota tá maravilhosa. Tá, você viu? Deixa a Vanessa virar de lado aqui. Maravilhosa, Vanessa. Aí, isso. Olha. Olha lá, você viu esse detalhe? Que graça. Acomoda a batatinha da perna delas. Acomoda, e você viu que ela tem na parte traseira, é o zíper, tá? Sim. Que tem por dentro, mas tem algumas mulheres que tem a batata da perna um pouco mais cheirinha. A batatinha, é. E tem muita gente, eu via muita essa história. Gente, eu não consigo comprar uma bota porque me aperta a batata da perna. Que em malha tem a batata da perna mais firme? Então, na frente ela é couro e atrás é aquele material que estica. Então, acabou esse problema. Acomoda. Acomoda, exatamente. Acomoda. Se você tinha esse problema, você pode passar na Pontal, que agora você vai achar uma gama enorme de botas que tem esse material. Então, você vai conseguir, finalmente, ter uma bota. Ter a sua bota. Muito obrigada, Vanessa. Dani Costa. Olha, esse não precisa nem amarrar. Não. Gostoso, hein, Dani? Olha. Tchuc, põe e sai andando. E você viu ali, ó. Esse não tem o cardaço. A gente debolou esse modelo que substitui, que são esses elásticos que cruzam em cima do peito do pé. E é tão confortável. E tá lindo. E tá lindo. Tem apelo de moda. A hora que você olha, assim, você já vê que é um calçado que tem, assim, um super conforto. E é legal que você consegue usar no teu trabalho. Não canso de repetir isso, porque as pessoas mandam e-mail pra mim e ficam me perguntando muito. Como é que eu uso isso? Então, você pode usar no teu trabalho, você pode usar pra tua atividade física, você pode usar pra tua balada. E também, se for na mulher de pé, no melhor momento, com a sua vida de gravidinha também, que o pé incha, é um calçado ótimo. Muito obrigada, Dani. Gislene. Belíssima. Olha. Esse é o calçado ideal. Olha só. Não que ele esteja só pra isso, certo? Mas, assim, ele é ideal. Sabe aquele dia que você tem aquele show, que você vai dançar muito, que às vezes, geralmente, você fica lá no estádio ou numa grande casa espetálica, você fica em pé. É esse. Além de você ganhar ali uns bons centímetros de altura. Ah, eu achei fashion. E é super fashion. Super fashion. Então, e é legal que você põe aí, no caso, a gente botou com uma calça um pouco mais acenturada, mas você pode botar com calça jeans, pode botar com bermuda, e é com tudo. Você viu que ele tem um brilhozinho, e é lindo. E ninguém vai dizer que você tá com calçado do teu irmão, do teu pai. Imagina. Porque ele tem um apelo... Não, se o seu irmão gostar, a gente até empresta, mas é o seu, né, esse? Né, Gi? Verdade. Obrigada. Lígia. Lígia. Ai, essa botinha... Ela já trocou da nada, né? Ela já trocou de sapato. É a versão da cano longo, cano curto. Exatamente. Isso vai ser... Já... A gente acabou de lançar agora na coleção Outono e Inverno. Tá sendo o maior sucesso, tanto a de cano longo, como a gente mostrou anteriormente, e essa também que você... A de cano curto. E é legal que você consegue transar ela de milhões de formas. Sim. Então, com meias coloridas, você pode colocar vários tons de meia vermelho, azul, branco, aí você pode cobrir um pedaço da bota com a meia, ou simplesmente usar do jeito que ela tá, que é uma graça, que tem esse detalhe do lado, com essas correntes que você dá o nome. Obrigada, Lígia. Letícia, e eu já vou te pedir pra vir pra cá, pra gente já encerrar. Por favor, será que todas as lindezas podem entrar? Letícia que tá aqui, Lígia, Gislene, Dani, Vanessa, Pablo, Bel. Falei de todas? Se quiser falar da sapatilha... Então, essa aqui, esse é um outro modelo conforto, eu vou pedir pra câmera mostrar, você tá vendo que tem aquele material diferenciado nos dois lados? Sim. Que é quando a pessoa geralmente tem aquele joanete, então ele encaixa direito no teu pé e não vai te machucar. Se você tiver o joanete ou não tiver o joanete, você também pode comprar esse, que dá um super conforto. E é uma sugestão ótima também pro dia das mães, hein? Pontal.com.br, temos o telefone que é 0800 17 2355 e você encontra as lojas Pontal. São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Sempre tem uma loja perto do teu trabalho ou perto da tua casa, não tem como você não chegar na ponta. Exatamente. Tá bom. Muito obrigada, meu querido. Pode sair por aqui, por gentileza. Até semana que vem. Até semana que vem. Se inscreve.